O próprio Senhor nos dará um sinal. Uma Virgem conceberá e dará a luz do Filho, e o Filho se chamará Deus conosco, a Virgem Maria, a mais bela criatura que Deus nos deu. O Seu Espírito Ele escolheu, que tanto agradou o Seu Senhor, mereceu se tornar um digno templo de Deus. E eis que o mensageiro chega e lhe comunica as maravilhas do Senhor. Eu me mostro em paz, presença. Para anunciar que serás a mãe de Deus. Eu me mostro em paz, presença. Eis que o mensageiro chega e lhe comunica as maravilhas do Senhor. Eis que o mensageiro chega e lhe comunica as maravilhas do Senhor. Eis que o mensageiro chega e lhe comunica as maravilhas do Senhor. Eis que o mensageiro chega e lhe comunica as maravilhas do Senhor. Eis que o mensageiro chega e lhe comunica as maravilhas do Senhor. Eis que o mensageiro chega e lhe comunica as maravilhas do Senhor. Amor e amor, que Deus amou Espírito Santo, me casou em Ti Levo ao discurso e a igreja Amor e amor, que Deus amou Amor e amor, que Deus amou Amor e amor, que Deus amou Já com o nosso Salvador em seu seio, eis que Maria corre apressadamente para a casa de Isabel. Que alegria por receber essa visita, a árvore viva de Deus, que está para onde se esconde nosso Salvador, e lá vem Maria com seu esposo. Zacarias, oi em Deus! A paz, eis no céu, a paz, a paz, eis no céu, a paz, a paz, eis no céu, a paz. A paz, eis no céu, 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 a paz, eis no céu A Criança se estremecei, meu Senhor, e a Criança se estremecei. A Criança se estremecei, meu Senhor, e a Criança se estremecei. A Criança se estremecei, meu Senhor, e a Criança se estremecei. A Criança se estremecei, meu Senhor, e a Criança se estremecei. A Criança se estremecei, meu Senhor, e a Criança se estremecei. A Criança se estremecei, meu Senhor, e a Criança se estremecei. A Criança se estremecei, meu Senhor, e a Criança se estremecei, meu Senhor, e a Criança se estremecei. A Criança se estremecei, meu Senhor, e a Criança se estremecei. A Criança se estremecei, meu Senhor, e a Criança se estremecei. A Criança se estremecei, meu Senhor, e a Criança se estremecei. A Criança se estremecei, meu Senhor, e a Criança se estremecei. A Criança se estremecei, meu Senhor, e a Criança se estremecei. It's your love. It's your girl. It's your love. It's your love. . . . . . O meu amor te deu a dor no monte O meu amor te fechou O meu amor te esclarei a dor no fim E se achou o seu misto Desistiu o tempo de nada E se achou o seu amor Mais velho no seu tempo O amor me prometeu a dor no fim Amém. 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 Muita hora o menino vai nascer. Marina, já amanteceu e o único lugar que nós temos é que estar. Vai ser, vamos. Amém. 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 Tchau, tchau.